Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nós somos desafiados existencialmente cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. O cumprimento dos mandamentos de Deus nos qualifica e nos abre ao amor. Não é uma simples lei para nos pesar as costas, mas um caminho educativo para nos qualificar. Por isso sejamos amorosamente obedientes à palavra de Deus. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amado irmão, amada irmã, esta oração de Jesus é preciosa pela força de sua ternura, revelando a intimidade do Filho com o Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. E completa compartilhando com seus ouvintes um caminho indicado para esta intimidade. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O caminho está indicado. Por isso, recomendo no sermão sobre as bem-aventuranças São Leão Magno. Reconhece, ó cristão, a sublime dignidade da tua sabedoria e compreende a excelência dos seus caminhos e a admirável recompensa que és chamado. Aquele que é a misericórdia quer que seja justo para que, mediante a imitação das obras divinas, o Criador se manifeste na sua criatura e a imagem de Deus resplandeça no espelho do coração. Nunca, meu irmão, minha irmã, será frustrada a fé dos que praticam boas obras. Se assim fizeres, cumprir-se-ão os teus desejos e gozarás eternamente os bens que amas. Exemplo de fidalga pobreza foi nos dado primeiro, depois do Senhor, pelos apóstolos, que abandonando igualmente todas as posses à voz do Senhor Celeste, se transformaram por cérebro e conversão de pescadores de peixes em pescadores de homens. Eles tornaram a muitos outros semelhantes a si, a imitação de sua fé, quando nos filhos da igreja primitiva eram um só o coração de todos e uma só a alma dos que criam. Forte e provocativa é a menção, desapegados de todas as coisas e de suas posses, pela pobreza sagrada, enriqueciam-se com os tesouros eternos. Segundo a pregação apostólica, alegravam-se por nada ter do mundo e tudo possuir com Cristo. Seja-nos dada esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.